Olá, vamos falar um pouquinho sobre biogênese mitocondrial e tireoide? As mitocôndrias, elas são conhecidas como nossas usinas de energia, né? Então é dentro das nossas células onde se localizam as mitocôndrias, né? Essa organela que gera o nosso ATP, a nossa moeda energética, dentre outras substâncias também que ela forma, tá? E os estudos mostram que quando as nossas mitocôndrias ficam mais doentes, mais envelhecidas, elas já não conseguem utilizar o oxigênio de maneira satisfatória, causando um processo de hipóxia mitocondrial, então uma falta ali de energia, causando um sufocamento da nossa célula. E com isso vai aumentando também o processo de estresse oxidativo e outras consequências ali dessa privação de oxigênio e também de nutrientes, levando ao aparecimento de doenças e a piora das doenças já existentes, tá? Tudo que a gente faz hoje em dia, na verdade, parece que propicia com que as nossas mitocôndrias, elas envelheçam mais rápido. A gente tem contato com muitas toxinas, uma alimentação altamente industrializada, a inatividade física é um problema também, infecções virais, bacterianas, excesso de álcool, fumo, enfim. E os nossos hormônios tireoideanos, eles regulam a atividade das nossas mitocôndrias e também da biogênese mitocondrial, tá? Então é importante a gente manter os nossos níveis de hormônios tireoideanos dentro do normal, saudável, para que as nossas mitocôndrias também funcionem adequadamente. Então alterações nos hormônios tireoideanos vão afetar a atividade das nossas mitocôndrias, tá? Uma das principais funções do T3, nosso hormônio tireoideano mais biologicamente ativo, é exatamente estimular essa biogênese mitocondrial. É fazer com que a gente gere novas mitocôndrias no nosso corpo, mais usinas de energia e ajuda a melhorar a performance, digamos assim, dessas mitocôndrias já existentes, fazer com que elas trabalhem com mais eficiência, tá? Então, super importante a gente suportar uma função tireoideana saudável, ok? Alguns ativos que podem dar bastante suporte à tireoide e com isso ajudar na biogênese mitocondrial é o minositol, o dequirinositol, que a gente pode fazer inclusive uma sinergia de suplementação dos dois, rutina, ashwagandha, dentre outros nutrientes também, outros ativos, outros fitoterápicos que são importantes, tá? Não somente na performance mitocondrial e também na performance tireoideana, tá? E atividade física regular moderada sempre é fundamental. Nós temos também outras estratégias para melhorar a biogênese mitocondrial, como também o uso de alguns suplementos aqui. Berberina, uniagem, PQQ, carnitina, o TCM, o C8. Tem muita coisa bacana e estratégias também nutricionais, como a prática do jejum intermitente, o rodizamento de uma dieta cetogênica ali pontual, tá? Tudo isso pode ser feito. E se vocês quiserem que eu fale mais sobre biogênese mitocondrial também, só deixar aqui nos comentários e as dúvidas de vocês, que eu volto com mais rios para falar. Curtam, comentem, compartilhem. E para mais informações sobre consulta 100% online comigo, é só escrever para mim no pridiciero.com. Obrigada pelo carinho e coma um álcool saudável por mim. E para mais informações sobre consulta 100% online comigo,